O Zé Mendes é grande mesmo, viu? Quebrou uma ponta ainda, o tamanho, quase que o tamanho, 1,70m, comprimento, e mais de 50, 50kg de pique, ahhh, demais, a ponta dela ainda tá no chão, a ponta dela ficou no chão ainda, no pedaço que quebrou, ó, e olha a grossura, hoje em contato que eu vou, eu tô sentindo, eu vou encerrar ela, é, Gabriel? É, hoje.